E eu sigo trampando Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô sonhando Parece que eu tô sonhando E a grana tá sempre girando Só aceito cash, minha conta bancária é mano Ela só anda multiplicando Cê não sabe do meu corte, tá achando que foi fácil Só porque hoje me vê folgando De nove rebaixada, minha corrente cravejada Penso nisso já faz mil anos Não desisto, eu vou seguir trampando Eu nasci, foi pra ser rico, pode acreditar Me abri conta nota de cem dentro do Jaguar Gosta do meu estilo de vídeo, só quer me chupar Eu tô vivendo o avançado e nunca vou parar E ela fala que me ama, agora pode deitar na minha cama Quer degustar um pouco da fama Tô ligado que cê quer só não faz drama É uma diabo e não é santa Olha como a bunda ela balança Me pede e bebe e pra fora o lança Eu trouxe daquela cê sabe o que espanca Conta minhas nota que depois nós transa Eu frio como um gelo E eu só ando me envolvendo com modelo É normal ver os haters em desespero Eles falam mas não pagariam o preço Que eu paguei pra onde eu tô Sou moleque sonhador Cheio de nada e não sou do tu Hoje eu tô tipo espacificador Eu vim dar um olho nessa vida carai O mundo é pôs forte levanta e vai Atenção no câncer na casa cai Ela vem comigo porque eu sou sagaz Posso te dizer que hoje sinto bem Vários invejosos querem meu mal Saquei dois malotes só com de cem E falei pra essa puta cê deu no bar E ela acha que me engana Já não quer sair da minha cama Desilude para de me chamar Mas tirou essa porra da lama E eu sigo trampando Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô sonhando Parece que eu tô sonhando E a grana tá sempre girando Só receito cash, minha conta bancária, mano Ela só anda multiplicando Cê não sabe do meu corpo, tá achando que foi fácil Só porque hoje me vem fogando De nove rebaixada, minha corrente cravejada Eu penso nisso já faz mil anos Não desisto, eu vou seguir trampando Pesaná, Pluto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau